Antes de começar essa revelação já deixa seu like, é seu amém. Como prova de agradecer a Deus por tudo de bom na sua vida. Não comente com ninguém até o dia 30 de outubro. Você dará pulos de alegria e gritos de felicidade. Escuta. Escuta, pelo amor de Deus, com muita atenção a essa revelação. Hoje é dia 29 de setembro. Sexta-feira e faltam alguns dias para a tua história começar a mudar. É de arrepiar o corpo todo. E balançar a estrutura dessa revelação fica comigo até o final que eu vou te revelar duas situações que vão acontecer nos próximos dias na sua vida. Que farão você dar pulos de alegria pela tua casa e gritar agradecendo a Deus pelo milagre que vai acontecer. É muito forte essa revelação. Se você não acredita, eu te respeito, pode sair desse vídeo se você, mas se você tem fé, porque eu sei que a tua fé vai te trazer um milagre incrível. Aqui nos comentários já deixa o teu nome que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família. Se inscreva-se. Temos revelações de Deus todos os dias e deixe aqui no like para me ajudar nessa linda obra de Deus. Deus visita uma causa impossível ao teu favor. Por que entrou alguém nessa revelação que me faz saber, Deus, que você tem passado dias difíceis? Escuta, você vai ganhar muito dinheiro porque, para você mudar de vida nunca mais vai passar dificuldade na sua casa. Escuta, por que me revela a Deus, que até crise de dificuldade que você tem sofrido. Não consegue dormir, não consegue se alimentar, sabe? Tem passado um momento delicado financeiramente, mas tudo isso vai mudar, chega de sofrer. Está devendo para muita gente. Mas vai mudar tudo isso, Deus está me mostrando. Meu Deus, isso muito forte, muita felicidade. Que nível de revelação, mais para saber, do que é Deus quem fala na minha boca. O Senhor está dizendo para mim que há duas situações que vão começar a acontecer. Vão dar sinais na tua vida nos próximos dias e o que? É, olha isso. Primeiro vejo você recebendo uma indenização milionária que vai mudar tudo na sua vida. É forte, uma pessoa que vai te ajudar, uma pessoa que vai te auxiliar como você vai fazer. Estou vendo Deus envolvendo o seu coração de felicidade e financeiramente sua vida mudando. Vejo você comprando sua casa própria, era seu maior sonho. Vejo você comprando o seu carro que você precisava muito. Vejo você ajudando sua família que precisava muito. Deus mudou a tua história, chega de sofrer. Deus viu seu sofrimento, vai te exaltar a sua vida. Também viu seu desejo muito grande de te ajudar outras pessoas que precisa de ajuda. O seu coração é muito lindo. E esse é o sinal, seu coração bom. O segundo sinal que eu vejo Deus trazendo para alegrar a tua vida, é um tempo de restauração. Eu vejo Deus muito feliz com tudo de bom que você vai fazer pelas pessoas. Deus vai remover todas as ação maligna que foi feita, composta para prejudicar a tua casa, Prejudicar o teu sentimento, prejudicar a tua vida financeira, a tua vida sentimental. E Deus está dizendo que muitas coisas foram embora, Deus diz. Deus está dizendo que elas vão voltar para profundezas. Por que que Deus quebrou tudo isso e te libertou do mal? Agora diz o Senhor vai ser feliz. Como nunca foi meu filho receba essa grande vitória na sua vida. O que se foi, achará, o que se perdeu, eu, teu Deus, trarei de volta, e o meu nome será glorificado. Escuta. Não comenta com ninguém, não fale com ninguém. Até que essa profecia se cumpra na tua vida, e você terá indícios dos próximos dias daquilo que o Senhor está falando na tua vida hoje vai mudar tudo. É muito forte essa revelação, a tua. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo, pois milagre não se explica, milagre se vive. Toma posse no teu coração e mergulha nessa bênção de Deus para o seu coração. E amém receba.